Música Quando enfim chegar o dia, do triunfar o meu bem, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Música Quando enfim chegar o dia, do triunfar o meu bem, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Música Vem marchando, vem marchando, pelo bem do trajejado, pois Jesus eu lá estarei, expressando isso para o meu Senhor. Música 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 Música